Olá, Revere! O clima está esfriando e o outono finalmente chegou, junto com uma tonelada de eventos. Você gostaria de conhecer os membros da sua cidade? Você pode, nesse fim de semana, no Mercado Noturno da Shirley Avenue, no dia 9 de outubro, das 5 às 8 da noite, em frente à 91 Centennial Avenue. Traga toda a sua família e envolva-se com a sua comunidade, expondo-se a novas culturas, enquanto saboreia diferentes comidas, vivencia a arte e assiste a entretenimento ao vivo e muito mais. Este será o último Mercado Noturno da Shirley Avenue e você não pode perder. Use máscara e aproveite a praça recém-revitalizada. Para mais informações sobre o evento, siga a página Shirley Avenue Night Market no Facebook ou entre em contato pelo e-mail shirlyavnm.gmail.com Vamos abraçar o clima e a companhia uns dos outros. Como sempre, fique seguro, saudável e divirta-se. Até a próxima! Tchau! Tchau!